Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você não tava falando que era bonito? É que no play parecia que era barba. No play? No play. Pô, o bicho virou água. O bicho é água. Então por que ele não absorve a chuva? Verdade. Por que ele absorveria? Ele poderia ficar maior. Exatamente. Ai gente, para de questionar. A água tá vindo atrás de mim. Água com cérebro. Deixa. Vocês viram o chão sumindo, né? Então gente, eu nunca percebi assim que... O Sonic não tem porquê. Entra no IML... Entra no IML, vai ter vários cérebros por congelar. Então tem vários caos dentro do IML. O que que você tá falando? Água, gelo é água estado gasoso. É, ele tá certo. O que que você tá falando? Eu não tô entendendo, desculpa. Ué. Eu derroto a água depois o jogo começa? É. Você pulou a ceninha? Olha ali, Rodrigo. A água tá se mexendo. Que água feia, cara. Cadê o cérebro dela? Não sei, ele virou. Pare de questionar. Agora vai vir o melhor personagem do jogo inteiro. Watch out, you're gonna crash. Você pulou! Desculpa. E apareceu o robô siniquino em cima. Ó, é agora. Calma. Watch out, you're gonna crash. É agora. E esse é agora? A vida! Quem vai editar isso? Eu ou você? Você. É o Rodrigo do Futuro? Vai a cena aí. O que? Tails? Watch out, you're gonna crash. Ah! Não vai colocar em nada. Já. Se você pode botar na sola da bota, na palma da bota. Eu pude colocar que você que pediu. Mas aí você colocou. Cabelereiro. 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 O que que tá acontecendo? Cabelereiro. Sonic. Olha que esse jogo é muito feio. Não lembro que esse jogo é feio. Connix The Underground. Connix The Underground. Olha que... Olha o Sonic correndo. Olha que... Ah, não. Agora tá indo direito. Você vai... Jurava que você ia errar a bola. Errar a bola? Errar a bola? Errar a... Spin dash. A tua spin dash. Ah! Ah! Isso. Já pensou que a gente ia jogar Mortal Kombat? Versus. Daqui a pouco a gente vai jogar. Tô vendo Mortal Kombat. FIFA Kombat. Pior que eu tenho uma das únicas... Últimas versões. FIFA Kombat? FIFA Battle Royale. Você viu que vai ter, né? Não. No novo FIFA vai ter Battle Royale de verdade. Gente... Isso! Sonic Battle Royale. Sonic Battle Royale. Não. Pra eu perceber... O Tíbia foi o primeiro Battle Royale da história. Que? Pra eu perceber... O Tíbia foi o primeiro Battle Royale da história. Não é Battle Royale quando você pode renascer. Bomberman é o maior Battle Royale da história. Verdade. Foi o primeiro. Isso. Não, mas nas guerras você podia escolher o personagem que você quisesse... Pra poder... Personagem. Não é o seu personagem. Não. Na guerra você escolhe o player de... De alguma pessoa aleatória e poder jogar. Vocês tem que conversar sobre esse jogo aqui. É claro. Mateus Dragon Will. Que... O Sori entendeu. Você viu? Que que é isso? Quase. Ó, vai ganhar uma vida. Zerou. Tem muito medo isso aqui ó. É o melhor. É Sonic o melhor. Ó jogo de todos. Lembra que eu disse que era ruim. Você falou não. Muito bom. Gente, mas... Sobe ele na parede. É... Já era. Não vai dar mais não. Não creio que ele quase conseguiu. Não dá pra saber pra onde eu tô indo. O que tá acontecendo? Tô me afogando agora? Tá quase travada... Filosófica. Meu computador não foi feito nesse jogo. Não. Tô falando que... Isso... Ah tá, o Sonic? É. Ele bate na parede... Ele tá com... Vai, vai, vai. Mata os bichos pra ganhar bicho no Shell Garden. Não vou matar nada. Eu quero pegar 100% você não entendeu. Para de tentar ir por aí. É o melhor que a gente tem jogando The Trags. E não tem Sonic 2006? É pior que isso, tá? Não doido não. Ó, isso aqui não vai ser sério não. Vai ser sério não. Vai ser sério. Tá demais. Não vai ser sério. Vai ser sério. Ele não vai aguentar ficar jogando Sonic. Vai ser sério. Não vai ser sério ali. Isso. É muito autista. Muito fumante. O quê? Porque ele anda todo torto, né? É muito bizarro esse cara. É. Que cuidado com o Sonic. Pareceu a faga do Zelda. É... Eu nunca sei entender nada. A nave. É Elicia. É Elicia. Tá, Jefferson. Dá um desconto primeiro. Jogo 3D do Sonic. Que puta que... Que puta que... Olha. E essa foi a versão melhorada, ok? Então tem... É pior? Tem... Tem pior... A versão... O 3D do Mario é bem melhor. Mario 64... Puxa, eu tô em tudo. Sonic... Eu em tudo. Sonic... Olha lá. O carro trava na água. Você tá rodando a 15 bilhões de RPM e consegue trava na água. 11 mil quilômetros por hora. Esse foi o vídeo do Sonic. Não! Vai ser... Só uma vez, só lá. Vai jogar? Você vai jogar na minha fase pra mim. Gente... Você vai jogar na minha fase. Mas tem a fase da... Da... Cidade? É. Só no final. Pum. Vai. Em vez de... Em vez de um caminhão, só um helicóptero. Sai, não vai ser sério. Vai ser sério sim. Não vai. Pô, preferia ter jogado Sonic General. Eu também. Não roda. Roda sim. Desculpa. Testei hoje. Não deu certo. É Sonic. É long time. Sim. Melhor dublagem do Tails. Agora você pode jogar com Tails. No Pingas. Usou sim. Tá. Como é que eu... Eu dei o jogo de mundo aberto por causa disso. Mundo aberto. Olha o tamanho desse lugar. É só entrar ali na porta. Pô, eu tenho raiva nesse jogo. Amei. Vou mandar a manobra aérea do pulo satanic na piscina. No! Nossa! Meu Deus do céu! Esque sonho de cara. Sonho de Sweet Dream. Sonho é bravo. Não vou editar isso. Entra nas portas que tem ali. Pelo amor de Deus. Olha que eu paro. Vixe. 15 mil pulos. Aqui. Ele pula maior que duas pessoas. Esse jogo é muito bom. Aqui. Não! Aqui. Ele tava assim. Olha. Pode ficar a música Chacarrão com Chacarrão. Então... Acabou que sai logo. E é lógico. A gente só tem que jogar o jogo cinco vezes com cada personagem. Sabe? Igual Sonic Heroes. Não. Vai ser uma faz só. Não. Ué? Então... No próximo... Não. Falando em Sonic. Eu bem lembrei que o Metroid vai ter jogo novo. Metroid... É... Entra na estação. Não. Estação lá atrás. É Metroid 4. Metroid 3. Pensei em ter como puxar os outros aí? Que? Tem como pegar os outros? Os outros o que? Se soltei me mostrando na rua. É... Do outro lado da cidade. Só esse velho tem uma estátua dele do outro lado da cidade. Para de matar o velho. O que que você está fazendo? Eu quero achar... Ali do lado. Ali, ó. Isso. Sobe essa... Essa escada. Poxa, o que cara? Na parede. Na parede. Na parede. Nessa velocidade assim... A pessoa no mínimo tem atidão pra uma tina craniando. Pode? Isso aqui é fantástico. Água. Tinha cérebro. Não dá pra ter lógica nenhum. Nada. Oi. Boa noite. Sonic pegou no metrô. Deu cãibro. Deu cãibro. Deu cãibro. Deu cãibro. Não pode ficar porra. Eu tava na cidade, na praia do Nando. Fui parar lá em... Um... 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 O que? Sei lá. No lugar da torre do Maia. Tá bom. Você vai matar outra vez o Robotnik. Porra, eu pensei que era o carro. Cadê onde o Shadow vai aparecer? Shadow é no 2. O Shadow é no 2. Eu voei lá no inferno. Aí eu mandei esse bosta. O cara vai pra cima. Vai, 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 vai. Se o Robotnik não tinha minha barba, eu vou ficar triste. Barba. Gente. Eu tô segurando o microfone do lado errado. Cadê a boca dele? Pegue o anel. É um moto que eu não perdi. Para a sua irmã. Com a lã do truque. Eggman do grau. Você devia ter sentado ele. Eu sei. Ó, tem um truque pra matar ele muito rápido. Quando ele se jogar, fica apertando o ar sem parar. Ah. Olhou pro controle pra ver onde tinha o ar, né, safá? Não. Eu vi, hein. Onde será? Vai, vai. Ah. Ué, não foi. Foi esse a nota de vídeo que ele tirou. Não, só que ele morria na hora. Ah, tá. Coitado. É que é horrível. É que é horrível. É que é horrível. É que horrível. É que horrível. É que horrível. É que horrível que botou vlogs. Já decidi o nome do vídeo. É, não tá indo. Eu acho que é porque essa versão melhorada, sei lá. Eu tô. Eu tô. Corre. Corre igual o Naro. Que ia dar mais aerodinâmica. Gente. Ai, tem que comer um metralhador de Jeová. Vem. Vai. Último. Morreu. Não pula a próxima cena. Eu só quero mostrar o quão esse jogo é estúpido. Esse jogo é muito feio. Já percebi. Não. Olha só. Não. Você vê aquilo não. Ele todo. Uau. Ele não dança ainda. Mandou o break. Não dança que tá feio. Agora. Não pula a próxima cena. Porque vocês vão ver o quão estúpido é o jogo. É igual a britadeira. É curtíssimo. Tá em choque. Chama o break. Olha o Tenzo. Olha o Tenzo. Olha o Tenzo. Você tá dando parada. Que que eu faço? Eu acho que travou. Sério. Eu comprei o jogo original. Ele trava nas cenas. O Tenzo. É que o Tenzo ia ficar segurando a esmeralda. O robótico. Eu pego. Comprei. Meu Deus. Tava seis reais. Comprei um e dois. E o dois. Final do vídeo agora. Tchau. Você não quer série? Não quero. Você quer série? O que? Você quer série desse jogo aí? Não. No próximo episódio da Chixx. Sonic Adventure 2. Vocês concordam? Sonic Adventure nada. 2. O 2 é melhor. O 2 é melhor. É o do caminhão. Pode jogar. Pode jogar. Tchau. Tchau. Quando eu tinha uma música de sombra. Parece que o menino matou um gato. Faz um tamborim. Como é que você fez com ele agora? Agora ele tá consciente. O que você fez com ele? Pontei meu gato. O meu tamborim. O meu tamborim ficou encapirotado. E o tamborim ficou encapirotado. Olha o que você tá falando. Não, cara. É sério. É sério. O tamborim ficou encapirotado. Ao invés de fazer um som normal. O tamborim... Mas é miau, miau. Tem que parar de escutar música de carnaval. Volta a ter consciência Muito bom Que eu viro um pouquinho o olho Estava falando assim Tem que parar de ouvir música Esse cara Foi uma paixão Eu estava gravando o áudio Você sabe o que eu estava lembrando? Não quer dizer 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 Eu vou pegar o buffalo Eu estou falando Por que? Eu estou confundindo Calma filha Eu vou ficar aqui Por que?